Eu vim apresentar o projeto da Carbocode, que é uma startup de biotecnologia que está assediada no Biocant e que tem como ambição produzir glicolípidos para o mercado global. Glicolípidos são moléculas presentes nas nossas células, que são essenciais para o desenvolvimento do sistema nervoso, e que nós, infelizmente, com a idade começamos a perder. E, portanto, há aqui uma oportunidade de, tendo pela primeira vez tecnologia que permite sintetizar estes compostos em larga escala, eles podem ser usados como suplementos, não só para uma alimentação infantil, de modo a garantir que o sistema nervoso tem uma arquitetura e uma plasticidade como deve ser, mas também numa fase mais avançada da vida para prevenir o declínio cognitivo que está associado à idade. E, portanto, este é um projeto que requer tecnologia, tem um peso de investigação e desenvolvimento muito grande, mas que tem depois uma aplicação que é no mercado global. E é essa a expectativa da empresa, é que a partir de Portugal seja possível pôr um produto diferenciador no mercado global. Qual é que acha que é a importância deste tipo de encontros para Portugal e para a Europa, na investigação? Eu acho que isto é muito importante porque este encontro permite discutir a ciência numa série de outras dimensões que nós normalmente não discutimos, nomeadamente a dimensão social, a dimensão ambiental. Portanto, é um local que permite a integração e, provavelmente, muitas destas discussões que podem ser geradas num encontro deste género podem ser importantes para o desenvolvimento de projetos multidisciplinares no futuro. Legenda Adriana Zanotto